Oi pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Junior e vocês sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês o Top 5 Monstros Cyclones. Esse eu tenho quase certeza que vai ser o último Top 5 porque eu não conheço cartas Pendulo pessoal. Eu parei na Cyclones. Talvez saia a XYZ, tá? Mas Pendulo eu acho bem difícil sair. Top 5 cartas Cyclones. Bom, antes de começar eu quero pedir para vocês deixarem o like, tocarem o sininho para não perder os próximos vídeos. E sobre essa semana que não teve vídeo, na semana passada, é porque eu estava reinventando a rotina do canal. Eu até postei isso na aba Comunidade, vocês podem ver o último post justamente falando sobre isso. Pois eu estava sem rotina no meu canal. E como ia entrar nesse projeto dos shorts aí que saiu segunda-feira, que foi o pontapé, o primeiro shorts. Meio que eu tive que reinventar a minha rotina porque ia por mais uma produção em caminho, né? Mais um tipo de edição na semana. Então foi por causa disso, tá? Bom, sem mais delongas, vamos para o Top 5. Começando bem, para mim, a melhor carta do Yuse, a mais bonita da Cyclones, que é o Junk Archer. O arqueiro sucateiro. Eu não sei como é que ficou a tradução de Junk, acho que é sucata, né? Essa aqui, para mim, é a carta Chunk mais bonita, mais estilosa do Yuse. Eu acho o Junk Archer muito da hora. O efeito útil também, né? O efeito dele é bastante útil também. É tipo um Capitão Condenação. Capitão Condenação? Não. O Senhor Condenação do Master. Só que com turno a menos. As cartas Junk do Yuse em geral são muito bonitas, mas para mim, o Archer, ele se supera. Eu acho ele muito bonito. E... Toda a carta... As Cyclones são todas, em geral, são bem bonitas. Então, aí, o Top 5. Junk Archer. Top 4. O meu xodozinho. O meu queridinho dos Dragões de Cyclones. Trissula, Dragão da Barreira de Gelo. Esse é meu queridinho. Inclusive, ele é o meu Dragão Cyclone favorito. Daqui para frente, não tem dragão, tá? Então, não esperem Stardust Dragon. Não esperem Blackwing Dragon. Não esperem Redwark Fiend Dragon. Então, esperem esses monstros. Porque o Trissula é o dragão favorito. Ele estando aqui, já mais para frente, não tem mais dragão, tá? Ele é imponente. Esse aqui, ele é... Ele tem uma imponência muito forte. É um tamanzão, tem ele, sabe? As asas, a curvatura da asa. Eu acho muito, muito bonito. E fora que, tipo... Eu já achava o Bryonek imponente. Mas o Trissula, ele é muito. Mas ele é o dobro da imponência. Fora o efeito dele, que é OP demais. Eu sei, limpo o campo do cara com esse efeito. Simplesmente muito OP. Top 3. Queen of Thorns. A Rainha dos Espinhos. Eu tive que dar um cortezinho no vídeo. Eu ia gravar tudo de uma vez. Eu tive que dar um corte por causa de barulho. Top 3. Queen of Thorns. Essa aqui é antiga, mas é linda. Eu me lembro muito bem que ela foi a primeira Cycle que eu vi na minha vida. Foi a primeira Cycle que eu vi. Eu falei, nossa, que carta linda. Ela é lindíssima. Até hoje eu achei ela uma das cartas Cycles mais bonitas que tem. E... Eu tô aqui na top 3, né? Tipo, no meu top 3 eu conheço muita carta Cycle. Não, eu não sei se eu conheço todas. É um pouco estranho falar que eu conheço todas as cartas Cycles. Mas... Essa aqui é bonita. Linda. Poderosa. Empoderada. E ainda tem um efeito de Burn super OP. E você vai pagar mil. Você junta isso aí com aquele... Aquele Chain Chaser, se não me engano. É mil 500 pontos a cada coisa que ele me faz. OP demais. Então tá aí, top 3. Queen of Thorns. Top 2. Blackwing Armed Wing. Blackwing Armed Wing. Esse nome é um trava-língua. Esse aqui pode causar discordância. Eu sei que a maioria prefere o Blackwing Dragon. O dragão de asa negra do Crow. Eu sei. Mas pra mim o design do Armor Master e do Armed Ring... Do Armed Ring... Armed Wing... Super. Desculpa. Mas supero. Não me odeie, por favor. Eu acho aqui tipo Blackwing muito bonito em geral. Tirando o... O Dragon. Piadinha. Calma. E o Armed Ring é muito bonito. Estiloso. E... Ele é tudo. É estiloso e bonito. É isso aí. Só que basta. Agora, parem tudo. Parem tudo. Esse aqui... É o pico máximo de design de uma carta Psycho. Espera. Estilo e design. Top 1. Chevalier de Fleur. Eu sei falar pra ser isso. Eu me arrisco. Esse aqui é o ponto máximo do design e estilo. Essa carta é maravilhosa. Ela é linda. É imponente. É uma cavaleira linda. Imponente. Igual a dona dela. Leblanc. Cherry Leblanc. Tem uma panca de fodona. Sabe? E é mesmo. É fodona mesmo. Não é só panca não. Igual a Ruin. No vídeo passado. Que eu tinha falado. Tudo sobre ela se resume a uma frase. Please be my stepmoney. Só isso. Ele se resume a isso. Então. E top 1 aí. A minha carta favorita. Sai de design. Eu acho ela muito linda. É essa aí. A Black Queen. Nossa. Chevalier de Fleur. Então tá aí. Esse foi o top 5. Cartas Cyclones. Como eu disse. Eu não sei se eu vou trazer das cartas Pendolos. Mas XYZ tem uma chance de aparecer. Porque eu conheço bastante cartas XYZ. Não muitas. Mas conheço. Se você tem sua top 5. Coloca nos comentários aí. Sua top 5 de cartas Cyclones. Lembrando. Só vale cartas Cyclones. E eu lembro vocês de deixarem o like. Se inscreverem. E ativarem o sininho. Para não perder os próximos vídeos. Aqui tem vídeo todo dia. Às meio dia. Todo dia. Nossa. Quarta e sexta. Às meio dia. Eu não sei. Porque eu sempre falo todo dia. Eu nunca postei vídeo todo dia. É estranho. Eu tenho essa. Acho que é porque eu escuto muitos canais. Que falam. Aqui tem vídeo todo dia. E tal horário. Acabou. Pegando a fina. Então é isso. Até mais. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. 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 Tchau.